E aí pessoal, mais um jogo World of Warship. Agora vou alterar a jogabilidade para modo Hand-On, que é Player vs Player. E eu vou selecionar agora o barco inicial dos Estados Unidos, que é o Erie. O nome dele é Erie. Ele seria o cruzador da categoria número 1, do nível 1. Dos cruzadores ele vai até número 10. Então esse seria um dos primeiros barcos que você recebe no jogo. E conforme você vai aumentando a experiência e também de créditos, aí você consegue comprar os novos barcos que possuem mais upgrades. Esses que são mais ou menos os detalhes do mapa. Algumas dicas de como você pode fazer para melhorar a jogabilidade. E aqui tem uma boa quantidade de players, nesse caso. Esse aqui é um dos cruzadores, um dos primeiros, um dos mais básicos. Mas esse aqui eu gostei bastante, a riqueza de detalhes. Olha só o canhão, os detalhes. É bem legal você ver isso aí, a partir do clima, a partir dos mares. Então realmente eu gostei bastante do gráfico desse jogo. E esse mapa consiste no seguinte, você pode ver que possui dois círculos no mapa lá na parte da direita e inferior. Aparece a parte em vermelha que é a parte do inimigo e a parte em verde que é o nosso. Então você tem que capturar a parte inimiga ou defender a sua base da invasão inimiga. E que nem eu mostrei nos vídeos anteriores, para você fazer a captura é simplesmente você entrar com o seu barco na área onde está esse círculo vermelho. Que você começa a iniciar a parte da captura. E é lógico, nesse meio tempo, destruir todos os seus inimigos. Esse aqui é o mapa que você consegue ativar, que é clicando no botão M. E você pode clicar assim, o ponto específico que você quer ir. Então você ativa o modo piloto automático e ele vai automaticamente para você. Então vale a pena você fazer assim bem na parte inicial do jogo, que começa assim bem devagar até você chegar a um certo destino. Mas eu vou alternar aqui para o modo manual, né? E aqui eu vou tentar fazer o primeiro tiro. Aê! Já consegui atingir, né? Mas o segredo desse cruzador é o seguinte. Se você ficar com o navio assim na parte da frente, né? Ele só vai ter acesso a um tiro. Se você inclinar um pouco o barco, ele consegue ter dois tiros. Mas se você colocar o barco totalmente na horizontal, você consegue ter na sua disponibilidade todos os quatro canhões. Então você consegue ter, em vez de um, dois, você consegue ter quatro tiros, né? Em frente ao inimigo. Então para o cruzador, vale a pena você utilizar dessa estratégia. É lógico que também tem desvantagem de você fazer isso. Por quê? Você estando com o barco na horizontal, você também vai ter uma área maior para que o inimigo possa te atingir, né? Então vale a pena você verificar referente a isso. Eu inclinei um pouco, então você pode ver que... Bom, nesse caso ainda continuo com quatro... Quatro canhões, né? Disponíveis para destruir o inimigo. Então é... Conforme vai se aproximando, era... Era bom ele ter utilizado o scroll, né? Para afastar o zoom, né? Mas... Ou você também pode tirar o modo binóculo apertando o botão shift. Então inicial, assim, é bem bacana, porque... Todo mundo fica praticamente no mesmo nível. E é bom para você treinar a partir de tiro. Aê! Realmente estou tendo, assim, uma boa taxa de sucesso, né? Consegui destruir um barco inimigo, conforme vocês podem ver nos ícones que fica na parte da direita superior. Aquele ícone em vermelho, porque eu consegui destruir dois, né? Realmente está bom. Cadê o inimigo? Vamos ver, ele está recuando. Então vamos lá. Nossa, errei. Ainda vale a pena você ficar circulando, assim, ao redor das ilhas. Assim, serve como escudo, né? Então... Você não fica, assim, sempre na linha de tiro de todo mundo. Então isso também é uma das estratégias que vale a pena você utilizar nesse jogo. Pelo menos a partir do jogo está bem equilibrado, a gente está ganhando, né? Vocês podem ver isso através da pontuação que aparece na parte superior, né? Entre verde e vermelho, né? Verde é a... É o meu time e o vermelho é o inimigo, né? Então conforme você vai destruindo o inimigo, ou conforme você vai capturando a base inimiga, essa pontuação, ele sobe. E é lógico que cada partida, se eu não me engano, acho que tem em torno de uns 20 minutos, mais ou menos. E se enrolarem muito, assim, até os 20 minutos, então ganha quem é que tiver o maior número de pontos. Aê! Aê! Mais um! Maravilha! Eu consegui destruir três, gente. Realmente está bem... A partir do início é legal, mas conforme você vai avançando, não é assim tão fácil assim, tá? Porque... Começa a ter avião, né? Começa a ter torpedo, e você tem que começar a utilizar de vários outros artimanhas, como fumaça. Então, nossa, o negócio começa a complicar muito, e depois eu... Depois que eu comecei a evoluir os meus navios, realmente eu comecei a ficar mais desanimado, porque... Estava perdendo bastante, né? Então, vale a pena você assinar a parte inicial, jogar bastante aqui, né? É um pouco mais fácil. Aí acertei. E é mais bom para você ficar treinando o tiro, que depois, pode ter certeza, que vai ficar bem mais difícil. E nesse caso, estamos perdendo, porque está... Vamos ver... Está 6x5, né? Então, vamos ver se a gente consegue virar o jogo. Eu vou tentar entrar na base inimiga, na área inimiga, para tentar capturar, se a gente consegue ganhar a maior pontuação, né? Mas é o risco que também vou ficar exposto no meio de todo mundo, mas vamos lá ajudar o meu colega lá, o cara está sozinho. Esse é corajoso, né? Não recomendo fazer isso. Aê! Consegui atingir. Só mais uns 2, 3 tiros. Ah, caramba! Só mais um tiro. Só mais um tiro. Vamos, 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 vamos. Não, caramba! Nossa, o bicho está ficando na... Aê! Mais uma. Ó, maravilha. Destruí 4, gente! Realmente, esse jogo... Estou ficando bom, né? Aí você coloca o tiro um pouco mais para frente, porque até chegar ele vai conseguir chegar na parte do meio do barco inimigo, né? Deixa eu me afastar para não... Aí outra coisa, nesse caso também tem o Friendly Fire, né? Que é tiro e o amigo. Então, se você atacar seu amigo sem querer, ou matar seu amigo sem querer, você sofre uma penalidade. Então, fique atento a isso, principalmente depois, quando você estiver mais avançado e tiver disponibilidade de torpedos. Porque, nossa, teve várias vezes que eu disparava e meu amigo, ele ficava na rota do torpedo, né? E acabava matando ele sem querer. E ainda estamos perdendo, tá 5x2, né? Então... Ai, cara... Estou errando, porque... Está bem longe, então está difícil eu conseguir achar um ponto ideal, né? Não, tem que ser mais para frente. É, vou desistir dele e vou pegar um outro alvo aqui. Realmente está difícil acertar ele. Quanto mais distante, assim, é difícil acertar porque... Porque dá tempo suficiente dele ficar alterando o curso, né? A rota do barco. Ah, mano, errei todas de novo. É, consegui acertar. Beleza. Aí estou tentando capturar, né? Vocês estão vendo assim, ó... Está... 2 minutos. É. Eu tenho que ficar 2 minutos e 45 segundos para poder capturar a base, né? E nossos inimigos já estão na nossa área da base. Então, eles estão em 3. 2 ou 3, mais ou menos. Então, eles conseguem capturar com maior agilidade. Então, nossa, acho que a gente vai acabar perdendo essa partida. Nossa, tem 4 ainda. Então, não... E eu estou aqui sozinho. Acho que você é uma sacraga aqui. Ih, caramba. Não, não, não. Nossa, errei, mano. Está fogo, então eu tenho que apertar o botão R para extinguir o fogo. Aí, acertei. Não, vou morrer, vou morrer. Putz. A gente vai perder. Eu sou o único aqui. O último dos morricanos, né? Ah, mano. Morri. A gente perdeu, mas aqui eu consegui, assim, uma boa experiência porque matei vários inimigos, né? Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like e valeu!